A CIDADE NO BRASIL 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 ETA CIDADE NO BRASIL TEM QUE VASAR SE QUISER ESPERAR MEIA HORA program지만 SIER THCE A CIDADE NO BRASIL Tá frio, tá frio. Nem a Miss Italy, não saí. Você tem os vídeos do Nazaré dentro de todo esse repertório nosso? Alguma coisa não existe. De show ao vivo mesmo, não precisa ser só o álbum aparecendo na frente lá. Eu queria pegar os vídeos dele também e começar a marcar o jeito que ele se mexe. Vou dar um estudado lá em casa e ver o que eu tenho. Eu já ajeitei que é reto. Tinha que ver só as cacuetas dele. Tinha que atuar nas épocas. Esse toque de coríntico. Até que 70 você troca, bota nas roupas do mundo. Pai de santo pra trocar gente pra gente. É meu pai de santo, né? É meu pai de santo. É meu pai de santo.